Quanto a cruz merece ser campeão, bicampeão pernambucano? Eu acho que os dois merecem, né? Pela campanha, chegaram os dois que tiveram uma regularidade, um momento de crescimento. E acho que nós estamos ganhando essa confiança. Esse resultado de hoje nos fortaleceu muito para entrar nas finais. Acho que os problemas, as dificuldades que nós tivemos, todas elas passaram. Eu acho que a diferença faz o torcedor, a torcida. Eu acho que 50, 60, 70 mil pessoas passam energia e passam comportamento, principalmente no meu grupo. E acho que a gente tem que viver isso e colocar em prática dentro dos dois jogos finais. Respeitando um adversário que também está acostumado, que já chegou no ano passado com a gente. Então vamos manter os pés no chão, humildade. E sabemos que a gente tem que entrar para decidir, mas tendo atitude, tendo comportamento como o próprio esporte vai ter. E eu acredito que vai ser uma decisão que vai agradar ao torcedor. Ô Zé, eu queria que você comentasse a atitude dos jogadores do Salgueiro ao final do jogo, que chegaram a agredir um membro da sua comissão técnica. É, lamentável, né? Eu sei que, às vezes, a situação toda que nós convivemos lá, aqui, nós também fomos lá, o diretor de futebol, o presidente, usou um termo que não agradou muito a todos, né? Ele disse que só existe um nome dentro de Santa Cruz, que é o Sandro. Então, isso, o próprio zagueiro também criou uma situação, um clima, que a gente sabia que tinha um jogo de volta. E a gente sabe que a força que essa torcida tem. Então, teve situações, eu acho que o comportamento é lamentável, né? De alguns jogadores, não foi todos, vamos generalizar. Mas, com a vitória de um time guerreiro, de muita vontade, de muita raça, vitória da disposição, da determinação, da força. E a gente passou por cima de tudo, da semana, das dificuldades, de um adversário forte e de muita colocação infeliz, que, queira ou não queira, ela fortalece e fortaleceu o meu grupo, meus jogadores. E a gente só pode dar resposta dentro do campo. E foi isso que nós fizemos.